Alvísceras, Alvísceras, um jovem judeu dos países gregos. A cidade de Tarso, onde Saulo tinha nascido, entre os anos 5 e 10 da Era Cristã, era uma dessas cidades brilhantes e pouco austeras, como tantas outras que a conquista de Alexandre, o desenvolvimento da civilização helênica e depois o enriquecimento sob a Pax Romana, tinham feito pulular por todo o Próximo Oriente. Situada nas faldas do Tauro, a saída do desfiladeiro que o Sidno abre nesta barra abrupta era guardiã dos portos da Cilícia, parada obrigatória para quem se dirigia à Síria ou aos países da Mesopotâmia. Nos dias de hoje, recuada devido aos aluviões, encontrava-se a 20 quilômetros da costa. Mas, no século I, era ainda um centro de comércio marítimo, ligado ao anteporto de Reguimão e acessível a todas as embarcações daquele tempo. Era uma cidade bela, antiga e próspera, e São Paulo havia de mostrar-se orgulhoso do seu renome. As suas casas brancas, cúbicas e os seus numerosos monumentos alinhavam-se entre jardins floridos porque havia abundância de água. As suas origens remotas, que a história hoje atribui aos eteus e aos fenícios, estavam associados nomes fabulosos como Semiramis, Sardanápalo e a própria Afrodite. Na fria água do seu rio, banhara-se Alexandre, por ocasião de um breve intervalo na sua marcha fulminante através da Ásia, que havia de custar-lhe a vida. E meio século antes de que Paulo viesse ao mundo, em 41 a. n. Os seus cais tinham visto desembarcar de uma faustosa galera, ornada de ouro e púrpura, uma jovem rainha, clandestina e pouco vestida, que vinha seduzir um ditador romano. A imagem greco-egípcia de Cleópatra corresponde bem ao caráter cosmopolita que Tarso partilhava com todas as cidades helenísticas, de Antioquia a Pérgamo e de Corinto a Alexandria. Ao seu fundo étnico assírio-iraniano, haviam-se sobreposto todos os tipos de elementos, sobretudo depois que os reis selêucidas se tinham interessado pela cidade. Agora dominavam os gregos, mas não de raça pura. Ao lado deles, vindos principalmente nos dias de Antíoco e Epifânio, os judeus eram ali muito numerosos. Antíoco e Epifânio veremos mais à frente, no subtítulo A Resistência ao Heleníssimo. Agrupados numa comunidade, como em toda a parte, não constituíam, no entanto, uma massa isolada, um gueto, mas participavam da vida pública, sob todos os seus aspectos e da própria administração. Foi neste meio que o pequeno Saulo nasceu e cresceu. Uma tradição referida por São Jerônimo, nos seus Homens Ilustres, pretende que os pais do futuro apóstolo procediam de Giscala, na Palestina do Norte, e tinham sido deportados para a Cilícia, quando Varo, no ano 4 a.e., reestabeleceram brutalmente a ordem após os distúrbios da Galileia. Hebreu, no sentido mais geográfico do termo, o futuro apóstolo teria sido levado para território grego no decurso da sua infância. O nome que lhe foi dado na circuncisão, Shaul, que nós pronunciamos Saulo, provinha da tradição da sua tribo, a de Benjamim, cuja glória se tinha manifestado mil anos atrás com o primeiro rei de Israel. Seja como for, se esta família de judeus da Galileia foi transplantada à força para as margens do Sidno, a verdade é que soube adaptar-se à sua nova condição. No tempo em que Saulo nasceu, pertencia à classe dos comerciantes ricos, a uma espécie de aristocracia provinciana. E, melhor ainda, tinha obtido o direito de cidadania romana. O fato é tão importante que se torna necessário sublinhá-lo. O ius civitatis era um privilégio que Roma concedia muito raramente. Ius civitatis. Concedia pessoas oriundas das províncias a certos protegidos, ou, por vezes, às cidades inteiras, que queria recompensar. Sabe-se também que, algumas vezes, o privilégio era comprado por um preço muito alto. Conferia aos seus titulares a plenitude dos direitos civis, a capacidade de terem eleitos para as magistraturas e garantias especiais em assuntos jurídicos, permitindo-lhes também apelar para o imperador em caso de condenação. Um judeu, que fosse cidadão romano, escapava, pois, do estatuto normal da sua raça e mesmo da jurisdição dos seus irmãos. Veremos São Paulo aproveitar-se dessa prerrogativa. Como é que a sua família adquiriu esse direito? Comprou-o, prestou algum serviço a um daqueles ditadores, Pompeu, César ou Antônio, que sucessivamente haviam percorrido todo o Oriente, constituindo ali as suas clientelas? Não se sabe. Não se sabe como a família de Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ou ainda então Saulo, conseguira tal benefício da cidadania romana. Em qualquer caso, este precioso privilégio não somente ajudará o apóstolo no decurso das suas missões, mas incliná-lo-á a ver no Império Romano, não o instrumento de uma opressão intolerável, mas uma grandeza positiva, uma organização poderosa que legitimava o lealismo para com ela. Conferei Romanos 12. E que contribuirá para a realização dos desígnios de Deus. O ofício que o veremos exercer ao longo da sua vida missionária para prover as suas necessidades por suas próprias mãos Seria o de seu pai um escenopoios ou tabernacularios em latim? Escanopoios de eskenos significa tenda em grego. Escanopoios, fabricador de tendas. E em latim, tabernacularios, ou seja, fabricador de tabernáculos, tabernáculo em latim, tenda em grego, Esse profissional podia ser um tecelão de panos para tendas ou um fabricante de tendas. Mas, tanto num caso como no outro, um homem de ofício bastante humilde, que trabalhava com o cardador ou com a tesoura, Ou seja, trabalho manual, simples, semelhante a ofício, parecer-nos-á demasiado modesto para a posição da família do apóstolo, Como já vimos, rica. E tenha havido quem perguntasse se ele não o teria adotado depois da ruptura com os seus... Logo após a conversão. Bom, isso aqui pode ser. Pode ser que ele não viesse nessa profissão, por não precisar, mas após a conversão ele tivesse precisado. Pode ser. Por outro lado, não convém perder de vista que, em Israel, o trabalho manual estava normalmente ligado à vida intelectual, E que os mais célebres doutores da lei ganhavam o pão de cada dia, fabricando vestimentas ou preparando molhos. Saulo crescerá, pois, numa cidade grega, como verá quem ler os seus escritos. A vida de Tarso marcará profundamente o seu espírito. Fornecer-lhe-lhe-á matéria para inúmeras alusões às atividades urbanas, ao comércio, ao direito, ao exército e aos jogos de estádio. Ao contrário de Jesus, o galileu do campo, que se refere, sem cessar, aos aspectos da natureza, coisa bucólica, ao sopro dos ventos, à chuva que cai. Não é assim que Jesus faz, ao voo alegre das aves. São as metáforas mais utilizadas. Metáforas campesinas, bucólicas. O meio grego, mais presente em Paulo, dar-lhe-á a língua, que ele utilizará com desembaraço, bem como uma cultura bastante vasta, que lhe permitirá citar não só uma frase do poeta Menandro, mas também versos do filósofo estoico Aretas, ou do filósofo e poeta cretense. E Pemene diz, coisa que nenhum dos doze apóstolos, nem mesmo Jesus, seria capaz de fazer, a não ser, no caso de Jesus, por ser também Deus. Teria ido ainda mais longe o apóstolo Paulo, a influência da terra natal, de onde ele veio, o influenciou ainda mais? Chegou-se a afirmá-lo frequentes vezes, já que no campo da história das religiões, certas semelhanças adquirem facilmente o valor de uma explicação. Tarso era certamente uma cidade intelectual, que ultrapassava Atenas e Alexandria no seu amor às ciências, dirá o próprio Estrabão. Estrabão, um grande sábio, ele disse isso. Tornara-se um centro universitário tão importante, que depois da reforma levada a cabo por Atenodoro, filho adotivo de Tarso e preceptor de Augusto, eram os professores quem fiscalizava a vida municipal e administrativa. Nas escolas, ensinava-se oficialmente a doutrina estoica, tal como Zenão de Chipre, Aratus da Cilícia, Crisipo e Apolônio, todos eles nascidos em Tarso, a haviam formulado, e que chegaria até nós, sobretudo por meio de Sêneca, contemporâneo de Jesus, inclusive. Mas nada prova que o jovem Saulo tivesse frequentado escolas pagãs, pois eram suspeitas para todo o israelita e especialmente para um fariseu, coisa que Saulo era, como veremos mais à frente. E se pôde sofrer alguma influência dessa doutrina, foi a contrário, levando-o a opor-se a ela na sua substância. Quanto às formas religiosas que em Tarso, como em todo o Oriente, se misturavam num sincretíssimo tão apaixonado como confuso, parece ainda menos plausível que elas tenham impressionado um adolescente que em tudo se nos mostra fiel ao culto de Javé e a Santa Torá. Perante os arrebatamentos místicos da multidão, ao som de flautas em tímpanos, perante a fogueira onde o velho baal de Tarso, Sandã, era queimado todos os anos, perante os tauróbulos sagrados, onde os discípulos de Mitra, o deus da Pérsia, se deixavam encharcar pelo sangue da vítima, é bem duvidoso que um verdadeiro israelita pudesse experimentar qualquer impressão que não fosse a de um profundo desgosto. A verdade é que Saulo cresceu no meio espiritual do mais puro judaísmo, total e profundamente fiel. A sua família pertencia à seita dos fariseus, e isso foi para ele de uma extrema importância. Porque se Jesus denunciar a astúcia e a frequente hipocrisia destes escribas casuístas e formalistas, a justiça manda que se reconheçam também, entre eles, virtudes espirituais elevadas. O respeito apaixonado pelas coisas divinas, a submissão total à previdência, o desejo constante de viver conforme a palavra, Mesmo que essa palavra fosse entendida de forma arrevesada, mas seja como for, provavelmente estas eram características, eram as vantagens de ser fariseu nos dias de Paulo. Esse ardor e esta responsabilidade religiosa, esta seriedade com as coisas sagradas. Provavelmente Paulo tinha estas características. Quando Saulo tinha 15 ou 16 anos, seus pais enviaram-no a Jerusalém. Agora veja, se eles eram fariseus, e quantas vezes Jesus criticou os fariseus, mesmo não havendo o evangelho ainda nos dias de Paulo, nos dias do início do seu ministério, mas muito se falava e se ouvia na tradição oral, o querigma, a pregação do evangelho e o bafafá, que havia, claro, evidentemente, de boca em boca, sobre o que Jesus teria dito a respeito dos fariseus. E é claro que Paulo não tinha, certamente não tinha uma boa impressão, não fazia boa impressão do mestre. Quando Saulo tinha 15 ou 16 anos, seus pais enviaram-no a Jerusalém, a fim de frequentar os cursos do maior rabino fariseu daquele tempo, Gamaliel, que, conforme dissemos, se distinguia pela sua abertura de espírito e generosidade. Sentado no chão, aos pés do doutor, conforme ainda hoje é costume, entre os estudantes muçulmanos de teologia, na mesquita de El Azar, no Cairo, Saulo terá escutado durante anos aqueles ensinamentos minuciosos e intermináveis. E se desse mestre, pelo menos de entrada, não recebeu a mansidão, recebeu certamente os métodos de uma dialética prodigiosamente sutil e talvez também determinados conceitos sobre a natureza humana, a vida e a morte, a natureza e o pecado. Mais tarde, deixará cair o que havia de murcho nessa casuística, mas saberá utilizar o método e, principalmente, conhecerá por experiência própria o perigo de um certo dessecamento do espírito inerente à interpretação literal. Daí que ele diz que a letra mata e o espírito vive e fica. Mas, certamente, grande parte desta robustez, deste vigor intelectual do que Paulo sabia ou mostrava saber sobre filosofia, sobre lógica, sobre retórica, enfim, as artes intelectuais mais cultivadas nos melhores círculos, toda esta performance que Paulo demonstrava e demonstra em seus escritos bíblicos, certamente, grande parte disto foi estartado, foi iniciado, introjetado dentro dele pelo seu mestre, seu rabi, Gamaliel. Pelas suas próprias origens, Paulo aparece, pois, como verdadeiramente predestinado para o papel que havia de assumir. Representante típico do espírito da diáspora, por um lado, encarna o judaísmo no máximo da força, naquilo que ele comporta de verdade e de grandeza, e, ao mesmo tempo, naquilo que pode fazer sentir a necessidade de uma superação. Por outro lado, familiar dos pagãos, mede o terrível vazio que se esconde na alma daqueles que, como dirá, estão sem Deus neste mundo. Então, quer dizer, ele consegue conciliar. Em Efésios 2, 12, é dito isso, a respeito dos pagãos, que estão sem Deus neste mundo. E Paulo, ele já deve ter se sentido assim também no passado. Então, ele consegue ser um ponto de equilíbrio, um elo de ligação entre o judaísmo, porque ele era judeu, e também os gentios, os pagãos, porque ele também, de certa maneira, era também assim, um gentio. Ele possuía a cidadania romana, a família dele não era de origem ali dos arredores de Jerusalém, não era de origem tipicamente judia. Foi uma coisa que foi começando a acontecer na vida dele, mas ele se sentia deslocado também. Lembrando que ele veio da Turquia. Muito bem. Paulo tinha dentro de si esta vivência e ele podia se comparecer mais dos gentios, dos pagãos, do que outros discípulos que só viviam ali naquele reduto hierossolimita. Assim como a sua cidade natal encontra-se na charneira de duas civilizações, na linha de ruptura e de ataque. Agora preste atenção para terminar. Os homens destinados a modificar profundamente o curso da história apresentam sempre um caráter similar. Estão ligados pelas suas mais secretas raízes à sociedade que combatem e ao mesmo tempo descobrem, por experiência pessoal, o que é preciso destruir e substituir.